Fala galerinha, tudo bom? Hoje eu quero te apresentar essa preciosidade aqui, o lápis mais proibido do mundo. Vamos lá? Ele é da Fábio Castel e tá aqui. Quem é das antigas vai lembrar aí, ó. Nesse lápis eu consegui agora em pleno dia, foi ontem que eu consegui comprar esse lápis, no dia 27 de 6 de 2022, né? Então, achei que ele tinha até parado de ser circulado, mas tá aqui, ó. Esse é o lápis mais proibido do mundo, né? Galerinha que estudava aí, né? Que estuda, né? Não sei como é que tá hoje, eu já parei de estudar muitos e muitos anos, né? Terminei a faculdade, né? Há tantos anos atrás, né? Com 20 anos, hoje eu já tô com mais de 50, mas tá aqui, ó. Fábio Castel, esse lápis, pessoal, era muito proibido nas escolas, muito menos em dia de teste e prova, tá? Prova de matemática e acredito que até hoje, em alguns concursos públicos, não pode ser levado. Por quê, Maurício? Porque ele vem a tabuada aqui, tá vendo? Ele vem a tabuada de 1, de 2, de 9 e assim sucessivamente. Então, os professores achavam que a gente ia colar. Então, pra gente fazer os testes, a gente tinha que decorar a tabuada ou fazer a tabuada num rascunho atrás da folha do teste, né? Mas não podia, era proibido levar este lápis, tá? Esse lápis que foi muita polêmica na época. Você podia usar em aula normal, mas no dia de teste e prova, era proibido. Se o professor te pegasse, você era expulso da sala, tá? Não podia, ou ele tomava de você. E acredito que alguns concursos públicos, mas hoje, geralmente, como concursos públicos, você risca lado de caneta, né? Preto ou azul, de repente, você não vai. Você pode até levar pra um rascunho, mas se eles verem, eles vão retirar de você, porque esse lápis continua sendo o lápis mais proibido do mundo, galerinha. Se gostou do vídeo, dê o seu like aí, dê o seu joinha, não deixe de comentar aqui embaixo e se inscreva no canal e ativa o sininho pra todos, caso você não seja inscrito. E quem quer presente? Quem quer esse lápis de presente? Vou mandar na sua casa esse lápis aí pra você ter esse sentido de nostalgia. Abraço!